Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos o método das frações parciais para cálculo da transformada inversa. Dada uma f de t, vamos supor que a sua transformada é a f de s. Uma pergunta que pode ser feita é a seguinte, dada uma f de s, querer saber de onde ela veio. Nós vamos dizer que a f de t é a transformada inversa da f de s. Qual a transformada inversa disso daqui? Eu tenho um polinômio dividido por um polinômio, o grau do polinômio de cima é menor do que o grau do polinômio de baixo. Com isso eu posso fazer frações parciais e aqui no caso o denominador tem apenas raízes reais. S ao quadrado mais S menos 2 sobre S mais 1 ao cubo. Aqui o expoente é 3, então vai ficar assim ó, A que é constante sobre S mais 1 mais uma constante B sobre S mais 1 ao quadrado e eu tenho que ir até o 3. mais uma constante C sobre S mais 1 ao cubo. Na sequência eu vou somar essas frações. O MMC é o de maior expoente. O MMC é o de maior expoente. S mais 1 ao cubo dividido por S mais 1 dá S mais 1 ao quadrado que multiplica o A. S mais 1 ao cubo dividido por S mais 1 ao quadrado dá S mais 1 que multiplica o B e esse aqui já está pronto. Com isso, esses numeradores são iguais S ao quadrado mais S menos 2 é igual a A que multiplica S mais 1 ao quadrado mais B que multiplica S mais 1 mais C. Agora, eu vou atribuir valores para o S. Por exemplo, o menos 1, que é um número muito bom para se substituir, porque vai anular esses termos e vai me permitir encontrar o C. menos 1 ao quadrado mais menos 1 menos 2 igual a A vezes 0, porque eu estou colocando o menos 1 aqui. Mais B vezes 0, porque fica menos 1 mais 1, mais o C. mais 1 menos 1, aqui anula. Aqui também, menos 2 igual a C. Agora, eu vou colocar, por exemplo, 0, porque é bom de fazer contas com 0, vai anular um monte de coisas. 0 ao quadrado mais 0, menos 2, igual a A. Estou colocando 0 aqui. Vai ficar A vezes 1 ao quadrado. A vezes 1, que é A. Estou colocando 0 aqui. Então, ficou B que multiplica 0 mais 1. É o próprio B. E o C, eu já tenho. O C é menos 2. Simplificando aqui, encontrei que o A mais B vale 0. Agora, eu vou colocar, por exemplo, menos 2. Menos 2 é bom, porque faz essa conta aqui dar menos 1. Menos 2 ao quadrado mais menos 2, menos 2 igual a A, que multiplica. Ficou menos 2 mais 1, que é menos 1, só que A ao quadrado, é 1. Então, ficou o próprio A. Colocando menos 2 aqui, ficou B vezes menos 1. E tem o C, que eu já sei que é menos 2. Com isso, aqui tem 4, menos 2, menos 2. Aqui anulou tudo. Então, aqui é 0. Vou subtrair, vou somar 2 dos dois lados. Vai ficar 2 igual a A menos B. Porque tudo isso aqui é 0. Somei 2 dos dois lados. Isso aqui é menos B. Então, eu sei que A mais B é 0. E A menos B é 2. Somo as duas equações. Anulou o B aqui. 2A é 2. Então, o A é 1. Se o A é 1, 1 mais B é 0. O B é menos 1. Então, agora ficou assim. Então, a minha F é A sobre S mais 1. O A é 1. 1 sobre S mais 1. Mais B sobre S mais 1 ao quadrado. O B é menos 1. Então, aqui é menos 1 sobre S mais 1 ao quadrado. E depois é o C sobre S mais 1 ao cubo. E o C é menos 2. C é menos 2. menos 2 sobre S mais 1 ao cubo. Portanto, a F de T é. Para este aqui, é direto uma exponencial. Isso aqui, eu vou entender que é um S menos menos 1. de tal maneira que o A é esse menos 1. Então, eu estou falando de E elevado a menos T. Desse aqui, é o E elevado a menos T. Porque se eu puser o menos 1 aqui, fica menos 1 aqui. S menos menos 1 é aquele S mais 1 que tem ali. Agora, tem o seguinte. Tanto este quanto este são nesse estilo aqui. Um S elevado a um expoente. Só que tem esse deslocamento. E nós temos a propriedade do deslocamento em S. Aqui eu tenho esta relação. Se no lugar do S eu colocar o S menos C, eu tenho que compensar do lado de cá, multiplicando por uma exponencial. Ou seja, se no lugar desse S eu colocar o S menos C, eu tenho que compensar aqui, multiplicando por E elevado a CT. Então, eu vou começar com isso aqui. Eu tenho que aqui o expoente é 2. Então, o N é igual a 1. aqui é S menos C. Aqui eu tenho o S mais 1. Então, o C é menos 1. Então, este aqui vai ser... Tem este menos aqui. O C é menos 1. E elevado a menos T vezes T elevado a 1. Ou seja, vezes T. Então, quando eu coloco menos 1 aqui, vem menos 1 para cá, ficou 1 fatorial, que é este 1 aqui, sobre S mais 1 ao quadrado. este aqui. Bom, tem este menos aqui. Aqui tem 3. Este 3 é N mais 1. Então, eu estou falando de N igual a 2. Aqui tem S mais 1. Então, eu estou falando de um C, que é menos 1. Então, isto aqui veio de E elevado a CT T ao quadrado. Você nota que este 2 é este 2 fatorial que tem aqui em cima. Então, de fato, se eu puser menos 1 aqui E2 no lugar do N vai ficar 2 fatorial, que é este 2, sobre S menos menos 1 elevado a 2 mais 1. Bem como está aqui. Então, isto aqui é a resposta que dá para aqui já acabou, mas dá para colocar este E elevado a menos T em evidência. Posso escrever assim, se eu quiser. A F de T é E elevado a menos T que multiplica 1 menos T menos T ao quadrado. Só dando uma ajeitada. Aqui já tinha terminado. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. Tchau. Tchau.